Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz da GB Musical e hoje eu vou apresentar para vocês as caixas de som outdoor da linha de som ambiente da Som de Voz e roda a vinheta! Estou aqui com os dois modelos de caixas de som outdoor da Som de Voz, esse aqui é o modelo OT40 que possui um alto-falante de 4 polegadas e uma potência de 50 watts, esse outro aqui é o modelo OT65 que possui um alto-falante de 6 polegadas e meio e uma incrível potência de 70 watts. Essas caixas outdoor da Som de Voz é perfeita para ambientes externos, ou seja, área gourmet, área de piscina, bares, restaurantes, etc. Possui alça para fixar em muros, paredes, além de você poder direcionar o som em seu ambiente. Os dois modelos são resistentes a água e seus gabinetes são injetados em ABS. Estas caixas vocês vão encontrar nas melhores lojas do Brasil e detalhe, você pode comprar a unidade. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora, deixe o seu like que nos ajuda bastante e ative o sininho para as próximas notificações de novos vídeos. Valeu galera!